Você tem imagens da Arena Steiner Sorato, ela que fica na cidade de Tubarão, Santa Catarina, a casa do Tubarão, que nesta 22ª e penúltima rodada, o Atlântico com seu uniforme vermelho, Tubarão tentando a classificação, o campeão tentando se posicionar entre os primeiros colocados nos playoffs. Começa a rolar a emoção na quadra da LNF TV. O gasto eficiente, primeiro tempo para o Tubarão, importantíssimo, principalmente esse início aí, olha aí. Olha que golaço! Luan Parro! GOOOOOOOL! É do Tubarão! Luan Parro! Bateu bonito, pé de apoio perfeito, um foguetaço não deu para o João Paulo! É o começo de jogo! Deivão, levantou a cabeça o João Paulo, Deivão pede, segura o João Paulo, vai bater, João Paulo? Vai bater, João Paulo? Vai bater, João Paulo? Vai bater, João Paulo! Bateu para fora! Toca a bola, toca a bola, o time do Atlântico, olha o Chape como já vai se movimentando, de um lado para o outro. Esse é o PL, 21 anos de idade, encheu o pé, essa bola vai... Domina o G7 também, tem habilidade, deixa a bola com o Chape, tentou mais colocada, volta com o PL, parte para cima o PL, tenta encontrar um espaço, bateu o Chape, pabrou a defesa do Marquinho. Um outro quarteto que não deixa cair esse rendimento, sabe disso, vamos ver a falta primeiro. William, a tentativa do William mais atrás era com o Pedrinho, a recuperação, olha o Tubarão, olha o Tubarão, é gol, é gol, é gol, é gol! Gol, é gol! Do Tubarão! Faz a festa, Dentinho! Daí o Dentinho, o torcedor olha para ele e diz, a felicidade mora aqui! Acabou escorregando o João Paulo O João Paulo escorregou Observe aí, escorregou o João Paulo Ficou mais fácil pro Ben Deixa a bola mais atrás Ela passa pelo Richard Suelton, ajeita, olha o Richard Vai bater o Richard Bate pra fora essa bola O Tubarão não corre risco da última vaga Da Liga Acesso Vamos ver esse ataque do Atlântico A bola bate aqui na trave Uma confusão na pequena área A posta de bola continua com a equipe do Atlântico Suelton, faz o toque no meio Pôr a bola, olha o Chape Sobe mais uma vez o time do Atlântico Suelton Jessé Pro Suelton, pra defesa do Mar Faz a movimentação com o William Chape, balançou Partiu pra cima, olha o William GOOOOOOOL É do Atlântico William Uma bola chapada Colocada no canto Tinha muita gente à frente do Marquinhos Ele não viu a saída dessa bola Quando foi, já era A rede já estava balançando William diminui para o Atlântico Tubarão 2x0 Diminuiu agora o William 2x1 Sintoma de um grande segundo tempo também E daqui a pouquinho tem a Liga Capitão Mas agora tem ele Volta a rolar a emoção Na quadra da LNF Partiu É segundo tempo É vigésima segunda rodada Estamos juntos com o Tubarão e Atlântico Vem o time do Tubarão Que boa bola, que boa bola Pode sair mais um pra boa A defesa do Marquinhos No futsal você não precisa ser alto, né? Você precisa ser bom embaixo do gol E olha a tentativa de cabeça Buscando o William Tentou o William com a perna esquerda A posta de bola continua com a equipe do Atlântico Bateu o Chape De novo ele, de novo ele, de novo No segundo tempo Jessé, boa bola do Jessé Marquinhos Monstro Marquinhos É uma equipe super perigosa Precisa equilibrar as ações A equipe do Tubarão também Ficando um pouquinho, né? Com a posse de bola Ou num jogo de pivô Lá pra recuar Olha o Marquinhos ali Já fez a movimentação Boa bola Excelente Bola limpou Opa Pênalti O pênalti em cima do Richard O pênalti marcado Pênalti cometido pelo Marquinhos Marquinhos e o William Vai pra bola O William Correu, bateu pra fora Pra fora Pra fora Que aula o Marquinhos vai dando no gol da equipe do Tubarão Uma noite, repito, uma noite com sol vai vivendo o Marquinhos E ali perdeu a cabeça o Jean, né? Ele tinha sido pressionado Ó, de novo, ó Você tá vendo, ó Ou que faz o homem Ou que faz o homem É um risato ligadasso Com o goleirão também, hein? Ali o Pichote Ligando essa bola aqui do outro lado GOOOOOOOL E que golaço Filipe Filipinho Filipinho Um foguetaço com a esquerda Pra embriagar o seu torcedor de alegria O torcedor olha pra comemoração, pro abraço e diz O melhor lugar do mundo Aliás, o time do Tubarão hoje soube sofrer e jogou muito Mordeu muito Ligado o tempo todo O toque no meio GOOOOOOOL É do Atlântico Suelto Suelto aparece na cara do Marquinhos Um foguetaço profundo na rede Agora o Tubarão tem três O Atlântico tem dois No Band Sport, seis, seis segundos O William bateu pra bola Ela foi ao fundo Ela foi ao fundo Tubarão faz a sua festa em casa Um grande jogo nessa vigésima segunda rodada Uma festa impressionante na Arena Stener Sorato